Vou mostrar três formas que o pessoal chuta errado e vou mostrar também três maneiras que você pode melhorar o seu chute, você pode melhorar muito o seu chute com essas três maneiras, três dicas boas que eu vou lhe dar hoje, um low kick, vamos falar muito sobre o low kick hoje, então não esquece de me seguir aqui no Instagram e no meu YouTube aqui embaixo e vamos lá, valeu! Chutar com o peito do pé Chutar levantando o pé Chutar sem girar o quadril Não chutar com o peito do pé Não chutar levantando a ponta do pé E aí de a cada mais importante de todas, vire o quadril Galerinha, resumo geral, se você está chutando e está levantando a ponta do pé e também se você está chutando e não está virando o seu quadril para chutar contra ela, se você está chutando e batendo de peito de pé Você está fazendo totalmente errado Eu dei uma dica de girar o pé, bater com a canela, girar o quadril, dar mais impulsão no seu quadril para poder ter mais força no seu chute Se você não está fazendo isso, você precisa procurar um especialista em lutas, um profissional que pode lhe dar as dicas corretas como chutar, como você melhorar o seu desempenho E então fica aí a minha dica aí, na próxima semana tenho mais um vídeo novo, na próxima semana estamos juntos, muito obrigado e valeu! Tchau! 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 Tchau!